Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Melri e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje nós iremos preparar esse brigadeiro super cremoso e fácil de fazer. E eu espero que gostem da receita. Vamos lá agora para o preparo. Aqui na panela eu vou adicionar uma caixa de leite condensado de 200 gramas. Vou também adicionar uma caixa de creme de leite também de 200 gramas. Aqui pessoal eu tenho 4 colheres bem cheias, colheres de sopa de chocolate em pó 32%. Você pode utilizar o chocolate da sua preferência. Vou também adicionar 40 gramas de chocolate ao leite para dar um sabor melhor aqui no brigadeiro. E também uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Agora é só misturar bem e levar em fogo médio até engrossar. Então pessoal, aqui o nosso brigadeiro já começou a levantar a feivura. Agora eu vou ficar mexendo aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto para vocês, tá bom? Aqui pessoal, o nosso brigadeiro já está quase no ponto. Vou mexer mais uns 2 minutinhos. E esse aqui é o ponto ideal aqui para o nosso brigadeiro. Agora eu vou desligar aqui e vou passar para um outro recipiente. Aqui eu já tenho um prato que eu untei com um pouquinho só de margarina e vou transferir todo o chocolate para cá. E em seguida eu vou colocar um papel filme, vou deixar esfriar e já retorno aqui para a gente enrolar. E prontinho pessoal, já está bem frio. Agora vamos enrolar os nossos brigadeiros. Eu vou estar utilizando pessoal, dois tipos de granulado. Esses daqui ó. E esse outro granulado aqui. Aí você utiliza o granulado da sua preferência, tá? Hoje eu vou utilizar apenas esses dois tipos de granulado. E a forminha que eu vou utilizar, a numeração é número 4. Agora é só passar aqui um pouquinho de margarina na mão e começar a enrolar aqui os nossos brigadeiros. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês o resultado. Aí se você gostou aqui dessa receitinha, é uma receita bem simples, mas com muito carinho que eu fiz aqui para vocês. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado dos nossos brigadeiros. Tá bom pessoal? E esse aqui é o resultado dos nossos brigadeiros. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou uma gracinha aqui com essas duas cores. E a receita de hoje foi essa. Espero de verdade que tenham gostado. Vou ficando agora por aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço e até a próxima.